Tira um momento para pensar E confiança em amar Tira um momento para pensar E confiança em amar Um pensamento Que te alarmava O que alguém disse O que o alma goava Algo fizeste sem Má intenção Palavras perdidas Num turbilhão Oh, deixas de ver Perdes razão Tantos pensamentos Que foram em vão Ficas com medo Não é segredo Tira um momento para lembrar Tira um momento para encontrar Tira um momento para pensar Na importância em que queres dar Pois já passou Já passou Já passou Já passou Já passou Um pensamento Que aqui estava só para te assombrar Não tenhas medo Não tenhas medo Acordita que tu podes confiar Em mim Em mim Em mim Um pensamento Que me alarmou O que alguém disse Que me magoou Algo que eu fiz Algo que eu fiz Não intencionado Coisas que disse Sem significado Sem significado E oh Perco visão Perco a razão Tantos pensamentos Que foram em vão Fico com medo Fico com medo Não é segredo Tira um momento para lembrar Tira um momento para encontrar Tira um momento para pensar Na importância que queres dar Pois já passou Já passou Já passou Já passou O pensamento Que aqui estava Só para te assombrar Não tenhas medo Acredita Que tu podes confiar Em mim Em mim Em mim E agora O que é que importa Todo esse medo Que aqui já não está É tão sério E tu não tens mais Com o que te preocupar Não tem mal Acredita Que então tu podes confiar Em mim Em mim Em mim Tira um momento para pensar Em confiança E em amar Tira um momento para pensar Em confiança E em amar